Oh-oh! O Tom estava explorando cavernas antigas fora da cidade quando ficou preso dentro de uma amasmorra. Havia três saídas, mas apenas uma delas era segura. Atrás da primeira havia chamas intensas. Atrás da segunda porta, uma chuva ácida que derreteria qualquer coisa em questão de segundos. E atrás da terceira, tinha um urso pardo enorme que não comia havia dois anos. Qual das saídas o Tom deve escolher? A terceira, nenhum animal consegue sobreviver dois anos sem comida. Dificilmente. Era um dia chuvoso e a tempestade já durava horas. Um acidente de carro aconteceu dentro de um túnel. O veículo amarelo colidiu com o vermelho. O motorista do carro amarelo disse que estava chovendo tão forte que ele não conseguia enxergar nada. Sendo assim, não tinha culpa total pelo acontecido. Mas a polícia mandou o homem parar de mentir e afirmou que a culpa era dele mesmo. Por quê? A colisão aconteceu dentro do túnel. Não estava chovendo ali. A Amália estava curtindo um dia de folga com seus amigos e voltou pra casa no meio do dia pra trocar de roupa. Lá, descobriu que a filha, a Evelyn, que estava de castigo, tinha saído de casa. A Amália ficou furiosa e enviou uma mensagem de texto pra filha, perguntando onde ela estava. A garota respondeu, dizendo que estava na escola. E até mandou uma foto da sala de aula. A mãe não acreditou nela e ordenou que ela voltasse pra casa imediatamente. Como a Amália soube que a Evelyn não estava na escola? Observe o celular dela com atenção. É domingo. Não tem aula nesse dia. O Nélio trabalha em uma boate. O trabalho dele é verificar as identidades das pessoas e não deixar que alguém suspeito ou menor de 21 anos entre no estabelecimento. Observe estas três carteiras de motorista e identifique qual destas pessoas não deve entrar na boate. A primeira pessoa já tem 21 anos e não há nada suspeito em sua identificação. A segunda, jovem, parece estar ok também. A habilitação da terceira, porém, diz que ela nasceu no dia 31 de setembro. Mas essa data não existe. Então a carteira de motorista certamente é falsa. A Carla era proprietária de uma pequena empresa que produzia xícaras caríssimas. Em uma sexta-feira, quando o expediente finalmente acabou, ela recebeu uma ligação do banco e descobriu que todo o dinheiro da conta havia sido roubado. Então, a Carla desconfiou que o ladrão fosse de um de seus funcionários e perguntou o que cada um deles estava fazendo naquele dia. A Solange, que era gerente de vendas, falou que estava conversando com os clientes e buscando fazer novos. O Abel, o ceramista, diz que sempre fazia uma xícara por dia e mostrou todas as que havia feito naquela semana. A Selma, a designer, garantiu que estava trabalhando, mas também confessou que não havia produzido muito naquele dia, pois estava com problemas familiares. Quem está mentindo? O Abel, há cinco dias úteis em uma semana normal. O cara diz que produzia uma xícara por dia, mas mostrou apenas quatro. Isso quer dizer que ele perdeu um dia de trabalho. O Léo e o Fábio eram amigos que moravam no mesmo alojamento da faculdade. Um dia, o Léo ligou para a polícia para relatar sua preocupação com um amigo. Ele disse que o Fábio não havia saído do quarto naquele dia e não estava respondendo as mensagens. À noite, preocupado, o Léo bateu na porta do quarto do Fábio, mas o rapaz não respondeu. Então, quando olhou pelo buraco da fechadura, viu que seu amigo estava caído no chão. Aí ligou para a polícia. Assim que os oficiais chegaram, o Léo foi preso. Por quê? O Léo estava com um curativo no olho direito, mas o buraco da fechadura está localizado de modo que só é possível espiar usando o olho direito. Isso significa que o rapaz não olhou pela fechadura. Ele simplesmente já sabia o que havia acontecido. A Gisele estava caminhando pela floresta e acabou se perdendo. Pela vigésima vez, né? É, nem me diga. Enfim, ela encontrou a casa da bruxa, entrou, disse um oi, fez um carinho no gato e pediu ajuda para voltar para casa. Mas a bruxa estava quebrando a cabeça com um problema. Ela estava praticando um novo feitiço e acabou fazendo uma coisa estranha com suas cadeiras. O lado bom disso é que ela tinha um enigma para a Gisele resolver. Só para não perder o costume. A bruxa tinha 20 cadeiras. Agora, algumas delas só tinham duas pernas e metade do resto nem tinha perna alguma. Quantas pernas todas essas cadeiras têm no total? Sabemos que algumas das cadeiras têm, em média, duas pernas cada. O resto delas têm ou quatro pernas ou nenhuma. E como metade do resto não tem perna alguma, a outra metade tem quatro. Juntas, elas também terão duas pernas por cadeira. Então, há exatamente 40 pernas. O Teodoro é um empresário. Ele queria encontrar um hobby interessante para impressionar as pessoas. Então, resolveu colecionar obras de arte, embora não entendesse nada sobre isso. Mesmo assim, continuou comprando pinturas e até adquiriu duas famosas. Ele gostava de convidar seus futuros sócios para irem à sua casa, só para ostentar sua coleção. Um dia, a convidada da vez era a Guilhermina, uma jovem proprietária de uma joalheria. Como sempre, o Teodoro se gabou de sua coleção, mas a convidada não ficou nem um pouco impressionada. Por quê? Observe bem esta pintura. Ela é do século XVI. Nela, há alguns carros com um plano de fundo para a mulher. Mas naquela época, não existiam carros. Então, a obra certamente é falsa. A Ellen e o Kaique estavam planejando fazer um passeio de bicicleta com seus amigos. Infelizmente, a Ellen passou mal. Então, cancelou o passeio e pediu para o Kaique ficar com ela. Ele ficou chateado, mas concordou. Pouco depois, a Ellen adormeceu. Quando acordou, já estava se sentindo melhor. Então, chamou o Kaique para darem uma volta de bike, só os dois. Mas quando chegaram lá, a Ellen percebeu que, enquanto ela estava dormindo, o namorado tinha saído com os amigos sem ela. Como a garota soube disso? Veja só. A bicicleta da Ellen está toda molhada. Deve ter chovido enquanto ela estava dormindo. Mas a do Kaique estava seca. Ou seja, ele a usou e depois a secou. Ou talvez nem estivesse naquela região quando choveu. Duas semanas atrás, um banco foi roubado. Mas o ladrão ainda não tinha sido encontrado. Uma ligação telefônica acordou o detetive Carlos no meio da noite. Seu colega disse que um fazendeiro havia encontrado o dinheiro. Quando o detetive chegou, já foi logo interrogando o fazendeiro. O homem disse, Eu briguei com a minha mulher e fui lá pra fora. Foi aí que encontrei a bolsa com dinheiro, no meio do milharal. O detetive Carlos perguntou se o cara havia visto alguma coisa suspeita antes. E este respondeu. Cerca de duas semanas atrás, antes de ir pra cama, olhei pra fora da janela e vi um homem andando em meio aos pés de milho. A luz estava cheia e deu pra ver a silhueta dele direitinho. Mas não havia luz suficiente pra enxergar mais detalhes. Depois disso, o fazendeiro foi preso. Por quê? O fazendeiro disse que a lua estava cheia duas semanas antes. Mas é impossível. Como você pode ver, ela está cheia agora. Então o fazendeiro está mentindo. Por que será, hein? A Aline estava com pressa, pois tinha uma reunião de negócios de última hora pra ir. Então pediu ao seu namorado, o Denis, pra levar o cachorro pra passear. Ele topou. Mas aí, um amigo dele ligou, o convidando pra jogar um novo jogo de videogame. Então o Denis resolveu deixar o cachorro em casa naquele dia e se juntou aos amigos. Ele e a Aline se encontraram do lado de fora da casa na volta. A Aline perguntou o que o Denis estava fazendo. E ele respondeu. Levei o pingo pra passear e depois fui até a casa do meu amigo jogar videogame. A jovem percebeu na hora que ele estava mentindo. Como ela descobriu? É inverno. Veja as pegadas na neve. As pegadas da Aline estão lá, tanto da ida quanto da volta. As do Denis também. Mas não há nenhuma pegada de cachorro. A Regina ligou pra polícia pra dizer que sua casa havia sido arrombada. Todo o dinheiro e joias que ela guardava na sala de estar foi roubado. O detetive Carlos chegou pra investigar o crime. A sala estava uma bagunça. Estava na cara que alguém havia procurado por alguma coisa ali. Mas no fim das contas, o oficial concluiu que não havia acontecido roubo nenhum. A Regina é que tinha inventado aquela história. Como ela descobriu? Veja este caro e delicado jogo de chá caído no chão. Se um criminoso tivesse mesmo ido lá, ele não teria tomado cuidado pra não quebrar o conjunto. Tudo certamente estaria em cacos, depois de ter caído. Então, parece que quando a Regina estava encenando o roubo, não quis quebrar seu caro jogo de porcelana. A Viviane e o Marcos estavam reformando a parte de fora da casa. Enquanto ele consertava o telhado, ela mexia no jardim. De repente, o martelo caiu do telhado e atingiu a cabeça da garota. A Viviane foi levada ao hospital e a polícia chegou pra investigar o caso. Quando o Marcos contou o que havia acontecido, os oficiais o prenderam por ter forjado o acidente. Por que eles não acreditaram na história dele? A Viviane estava trabalhando perto da casa. Ela estava sentada debaixo do telhado. Se o martelo tivesse caído por acidente, ele teria escorregado pelo telhado e caído atrás das costas dela. E só bateria na cabeça dela se alguém o jogasse de propósito. Cara, isso é sério, hein? O que é o precau? Obrigado.